Música Transborda um poema em meu coração Vou cantar muito bem esta minha canção Então a luz bem luminosa dizia uma voz Me segue um filho amado Escutem sempre o que lhe diz Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens Porque Deus para sempre vos deu sua bênção Então a luz bem luminosa dizia uma voz Me segue um filho amado Escutem sempre o que lhe diz Levai vossa espada de glória no flambo Herói valoroso o vosso esplendor Então a luz bem luminosa dizia uma voz E segue um filho amado Escutem sempre o que lhe diz Saí para a luz bem luminosa Em defesa da fé, da justiça e verdade Então a luz bem luminosa dizia uma voz E segue um filho amado E segue um filho amado Escutem sempre o que lhe diz Vosso trono Vosso trono é eterno sem fim Vosso trono é eterno sem fim Vosso centro real é sinal de justiça Vosso trono é eterno sem fim 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 Amém.